Eu sou aquele canário nas campinas da beijante Eu viver é muito triste, meu cantar impressionante Eu vou para o meu viver, o viver dos passarinhos Fechado nesta gaiola, bem distante do seu ninho Faz dez anos que eu estou nesta gaiola de aço E o meu pobre coração vai batendo acelerando Não sei se minha mulher te arrouco pra outros braços E o meu filho e o querido tem que me sentir saudade Pra não morrer de tristeza Eu cantei de apaixonado É como diz o ditado Em esperança e progança Encontrei um advogado Retiro-te essa prisão Hoje estou voando livre Como o vaso do sertão Obrigado, advogado Que me deu a liberdade A minha esposa querida Esperou por mim dez anos